Então pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer um desabafo aqui pra vocês, um vídeo que nem ia sair hoje, ia sair amanhã na segunda Mas eu acho que é legal eu conversar com vocês aqui, eu desisto Do que? Do canal? Ou de outra coisa? Não cara, eu vou explicar pra vocês do que eu desisto De acreditar no mundo mobile, isso mesmo, nos jogos de celular, de Android, enfim Pessoal, há muito tempo que eu acompanho esse mundo mobile, né, acho que começou lá em 2012 E eu queria um celular pra jogar Dead Trigger, Killade, Nova 3, Modern Combat, Six Guns Jogos incríveis, com modo história, offline, otimizados, bonitos, pagos, muito bons ali Que eram basicamente jogos da Gameloft no qual ela pegava um jogo de PC tipo Red Dead Redemption E um jogo de PC e consoles e trazia pro Android com uma ótima qualidade Se ela tivesse continuado com isso e tal, ela estaria incrível Eu não sei se ela com esse Gang Domination aí, jogo novo vai voltar, sei o que era Mas eu acho difícil Tem empresa que tá com fodas pros fãs E infelizmente não agrada muito, né Ela não me agradou nos últimos lançamentos, que foi, na minha opinião, lamentáveis Mas enfim Então, antigamente, mano, 2013, 2014 A gente via jogos muito bons, jogos com modo história Jogos com modo campanha pro celular E hoje em dia a gente quase não vê isso É raridade você ver um jogo com modo história pra Android Eu sei que o futuro é streaming, é online, é esse tipo de coisa Mas cara, no console PC sempre vai ter jogo online, sempre Especialmente agora que é o futuro Mas sempre vai ter jogo com modo história porque sempre vende, entendeu No Android não, tá, lamentável Então, é basicamente isso A gente não vê mais empresas como Gameloft lançando jogos legais A Madfinger, né, que fez o Dead Trigger Que mesmo sendo um jogo bem enjoativo Eram jogos legais e simples, cara Entendeu Eram jogos ali que, porra, me lembra um pouquinho o Left 4 Dead E hoje em dia a gente só vê cópia mal feita É o Pascal Wager Outro jogo bom, cara, eu não lembro Tem, né, teve o Port do Castlevania, mas é Port Pascal Wager é um jogo legal, mas porra, irmão Eu lanço dois jogos, três jogos bons Se não for muito bons mesmo pra Android Porque você fala, puta jogo E me diga aí um jogo de Android que lança todo mês Que você pega pra jogar assim até o final Os caras pegam o jogo Joga um pouquinho E é tão ruim o jogo Que o cara joga cinco minutos e para Não joga mais, provavelmente E posta no canal, né, cara Então é complicada essa situação Ela não é de hoje, exatamente Então eu desisto de ter fé na comunidade mobile Espero que eu esteja enganado E que mais pra frente lance jogos incríveis Vai lançar coisa boa hora ou outra Só não é naquele hábito de antigamente, irmão Há uns cinco, seis anos atrás Era Shadowgun Era Six Gun, jogo da Game Loft Era jogo com modo história Nova M&M Era jogo que eu não lembro o nome Assim, tinha o Mass Effect Mobile, né Tinha as aventuras de Tintin Modern Combat, Nova 3, que é meu favorito Tinha diversos outros jogos E hoje em dia, né, foi passando tempo As empresas foram desistindo disso E foram pro online Infelizmente, não tem quase nada De modo campanha pra celular, beleza? Então é isso, galera Era um vídeo bem rápido aqui Tipo um desabafo Só pra explicar pra vocês O que eu acho do mundo mobile O futuro eu via antigamente Cinco, seis, sete anos atrás Tinha jogo bom mesmo As empresas se esforçavam Hoje em dia, mano O futuro é o quê? Um jogo online Até que bom às vezes Ou um jogo genérico E é isso Isso é o futuro? Do mobile, cara? Então desde o ano passado Até mais tempo Eu falo isso Cara, o mundo mobile tá um lixo Não tô gostando mais Tô sendo sincero Nada contra quem produz conteúdo Mas eu mesmo não assisto canal mobile, cara Se eu acompanho assim É um, dois De amigos meus Sendo sincero É só top jogos Nada contra você fazer esse tipo de coisa Mas Novos jogos pra Android Jogos de quatro anos atrás Eles mesmos estão admitindo Que não tem jogo bom É isso Pra você fazer sucesso em Android Você tem que fazer full clickbait Postar jogo online E olhe lá Porque jogo com modo história Infelizmente não tem mais aqui Pra celular Android Tá? Em qualquer gênero Terror, nação, tal Mançou o Battle Ops Que eu trouxe aqui em Play Jogo com modo campanha Um jogo é legal Mas não é isso tudo Olha o tempo que foi pra lançar Um jogo com modo história Para Android Desse ano mesmo, cara Eu só lembro do Pascal Wager E esse Battle Ops Se teve outro aí Eu não vi Ninguém comenta E olha que eu sempre procurava jogos Pra achar algo bom É muito difícil Beleza? Ah, gente Mas tem jogo aqui, cara É portado Tô falando de jogo Não sem ser portado Tem um jogo da E-Game aí Que é o Dark Force Algo assim Mas Não tem como passar pano Pra essa plataforma Tô sendo aqui sincero A plataforma tá ridícula Há muito tempo Muito cara tá desanimado Não é porque o cara não fala Que ele não está Eu estou desanimado No Android há muito tempo Fui pro PC O feedback só caiu A única alternativa Que eu tenho é ir pro console Mesmo que o feedback seja uma merda Eu vou me divertir muito Porque tem muita coisa do console Que eu quero jogar E é a minha plataforma preferida Apesar de eu não ter um console agora É a plataforma que eu mais acho foda Tá ligado? É basicamente isso, galera Não tem mais o que falar Tá bom? Eu poderia ficar citando empresas Que faziam jogos legais antigamente Mas eu nem lembro Nem vou pesquisar Não importa Só a GameLoft Que foi a maior empresa Do mundo mobile Não importa Eu tá citando ela aqui Porque foi mesmo Poderia continuar sendo Mas ela foi Comprada pela Vivendi Nossa, começou o desgosto Naquele ideia de... Dei de o que? Um jogo antigo dela Eu nem lembro não O jogo saiu todo bugado Até hoje eu não joguei O jogo saiu com o servidor fudido Parou de atualizar jogos Lançou um jogo Lego Agora há pouco nada a ver Lançou um jogo que você só tocava Enfim, gente É isso Até a próxima Valeu